AHU! Morre todo mundo! É! É, morre na... Peraí... É! AHU! Vou acabar com todo mundo! Vou acabar com todos! Vou acabar com... Vou acabar com... Aham... Aham? Eita preula! Acabei fazendo merde! Oi papai! Eu tava jogando tem em todo mundo pra eles ficarem mais felizes... Bebê aranha... Papai... Eu já falei mil vezes pra você parar de fazer merda nessa cidade, garoto! Eu já falei mil vezes pra você! Seu menino super sem educação, volta aqui agora! Seu menino super sem educação, volta aqui agora! Tá me mitendo, demorciando do seu próprio pai! Isso aí, né, amanhã? Meu Deus, papai! Só eu posso bater no meu filho! Volta aqui! Eu vou fugir do senhor! Eu vou fugir do senhor! Nunca que você vai fugir do seu pai, seu pestinha! Você tá de castigo por um mês! Um mês, papai! Vai pro inferno! O quê? Ai, papai! O que você fez? Sem o poder... Toma! Ai, papai, não! O senhor capotei meu carro! É? Porque eu fiquei pistola! Eu capotei seu carro porque você tem que respeitar a mim! Você não pode... Não, não, não! Vesgo! É um buraco! Você não pode se direcionar a mim usando esse tipo de vocabulário chulo! Ah, mas eu aprendi com você! Quer ver? Ai, errei! Quer ver? Eu vou bater no senhor! Quero ver! Ai, então! Ah! Não! Te joguei! Pronto! Te joguei pra baixo! Quer saber? Eu vou pegar uma moto! Eu vou trollar meu pai! Não, tá subindo aqui! Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Cadê essa criança? Tô aqui em cima! Bebê-aranha! Cadê? Aqui, ó! Toma! Errou, papai! Bebê-aranha! Você tem que respeitar o seu pai! Desce dessa mão já! Você não tem idade pra dirigir! Tá bom, papai! Você é comportado! Eu quero ir pro parquinho! Quer ir pro parquinho? Uhum! Mas você tá de castigo agora! Você não vai no parque! Tchau! Não! Não me deixa sozinho aqui no meio do nada, pai! Olha só, filho! Você vai ter que tomar jeito! Você já tem dois anos de idade! Você continua sendo mal criado dessa forma! Você quer se tornar um bandido, um infrator quando ficar mais velho? Não, papai! O senhor poderia me levar em algum lugar pra eu me tornar mais homem! Você quer ficar igual o seu tio Dudu, sem poderes e sem responsabilidade nenhuma? Não, papai! Eu fui um menino mau! Olha só, filho! Deixa eu te falar uma coisa! Fala, papai! Chega aqui perto do meu ouvido! Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades! Essa é a frase da nossa família, filho! Da família do Homem-Aranha! Hã? Ai, pai! Nós não vamos pra... O senhor não vai me fazer virar homem! Escuta o que seu pai tá te falando! Com grandes poderes e grandes responsabilidades! Exato! Então você tem que fazer o quê? Respeitar a sua família em primeiro lugar! Tá me... Entendendo? Eu te amo! É... Não vai! Sobe aí! Tá! Agora me faz virar homem! Olha só! Tá, papai! O que você quer? O que você diz? Me faz eu ter mais responsabilidade! Me leva pra uma situação que eu ganhe mais responsabilidade! Ah! Então, beleza! Já sei muito bem onde é que eu vou te levar, então! Vamos aí, papai! Vou te mostrar... O que que foi isso? Ai! Caraca, papai! Vou te mostrar a um lugar pra você virar homem! Então, vamos lá! Vamos lá! O senhor vai me levar enquanto faz um corte! Yeah! Galera! O Bebê Aranha é um pouco quanto boquinha dura! Bem que o seu pai fez isso com ele pra ele aprender a ser um homenzinho e respeitar o seu pai! Agora vamos ver pra que lugar eles vão pro Bebê Aranha virar um grande homenzinho! Ah! Papai! Onde que a gente tá indo? Eu te levando pro lugar onde você vai virar muito homem, filho! Ah, papai! Eu achei que não era aqui, não! É aqui, ó! Ah! No mercadinho aqui do tio Ben! O que que eu vou fazer no mercadinho? Aqui, ó! Ih, papai! Que eu peguei com você! Vai! É isso aí mesmo! Aprende com o papai, vai! Vamos! Bate vagabundo, filho! Vai, filho! Toma! Isso! Toma! Vai vagabundo! É o que você vai fazer pro resto da tua vida! Bater nesse tipo de gente! Vai, filho! Eu adoro como o senhor trata os outros, papai! Esse tipo de gente! É bandido! Essas pragas não me prestam, não! Toma lá! Ai, meu Deus! Quer saber? Vou pegar minha quadrada! Ah, é, né? Não... Não teve... Né? Não teve... Eu tô muito baixinho, papai! Oportunidade, né? Aqui, eu tô... Oportunidade aqui, ó! Que tu não teve quando eu era menor, né? Vambora! Aqui, ó! Vagabundo! Pronto! Agora eu vou te dar um... Vou te dar um... Vou te dar um sneaker aqui, velho! O novo sneaker que tem! Que é de... É com coco! Bom pra caramba! Beleza! Prontinho! Essa é a recompensa! Agora você virou um homem! Agora nós pode ir lá pro parque brincar! É isso, papai! O senhor me ensinou a bater em vagabundo! É isso aí, filho! Tem que comer isso! Ai, papai! Mas o senhor tem que fazer uma carteira, hein? É a terceira vez! Tem que tirar a carteira do meu carro hoje no Detran, filho! Que droga! Entra aí! Em papel ou é digital? Ah, em papel! Porque como tá no CNPJ, não tem como pegar digital, filho! Só se tivesse um CPF! Entendi, papai! Agora vamos lá ver se tem alguém lá interessante! Bora! Meu Deus! Papai! Chegamos, filho! Meu Deus! Os vagabundos passaram por aqui! Ele tá caído! Não, ele tá dormindo, filho! Olha o avião! Tem que ter um drone do Rodrigão! Ah, não! Eu tava com esse drone, papai! Ele deve ser um drone de vagabundo, né? É! Ih, levou quatro na... Ih, desapareceu! Vamos embora! Ah, a mamãe tá ali junto com o... Cadê? Cadê? O que você tá fazendo com o Curupira? Hum, papai! O que que ela parece que tá falando sozinha? O Curupira tá deitado! Que... Meu Deus, papai! Mamãe? Ela tá brincando no parquinho! Hahaha! Olha lá! Ela tá rindo! Ela tá fazendo uma atuação pro teatro, eu acho, pai! Ah, é verdade! Ela vai fazer um... Ela vai fazer um teatro! Um teatro pra maiores... Um teatro do príncipe... Como é que é? Do pequeno príncipe! Do pequeno príncipe, papai! Exato! Ela tá fazendo... Quem que vai ser o pequeno príncipe? Será que eu sou eu? E... Caraca! Por que que ela tá fazendo isso no parquinho? Não gostei disso não, filho! Acho que eu vou dar um jeito dentro da sua mãe! Não, não, não! Calma, papai! Calma! Mas por que que ela tá fazendo isso no parquinho? Não sei! Acho que ela e o Rock ali tão... Tentando fazer alguma coisa, né? É! Eu acho que é, papai! Eu acho muito errado isso! Deixa eu ver se ela para! Ai, parou! De fazer palhaçada, né? Parou, papai! Agora vem cá! Papai! Dá um jeito nela! Não, mamãe! Papai, me deu logo um beijo! Caraca, papai! Nossa, papai! Ela tá beijando seus peitos! Te amo, mano! Meu amor! Eita, pra eu te empurrar, pai! Não, então eu quero que eu vá embora! Filho, melhor eu ir embora! Tchau, filho! Tchau, papai! A gente vai embora! Não, tu pode ficar com a mamãe! É? É! Ih, rapaz! Por que? Mamãe! 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 Acabei com aquela impostora! Foi! Aquela impostora mandou ela embora! Ai, ai, ai! O The Rock tá caindo aqui! Tá! Ai, meu Deus, filho! Mamãe tava brincando no parquinho! Vai escorrer! Ele escorrega! Yes! Eu adoro brincar com minha mamãe e meu papai! Eu tive um dia de homem! Hahaha! Ah, é isso! Mamãe! Adorei brincar com a senhora! Também adorei! Vamos brincar com a senhora! Ai, meu Deus! A senhora acabou! Tchau! É isso, galera! Se inscreve no canal! Deixa o like! Tchau! É, galera! Essa aventura foi demais! Eles brincaram no parquinho que nem os maluquinhos! E o bebê Homem-Aranha aprendeu a ser um homenzinho! Um beijo pra vocês! Até mais e tchau!